Música Hora do povo chegar no ponto de ônibus, hoje é dia de Grêmio Música E lá vamos nós de novo Música Música Pessoal, não para pra mijar aí, vamos Música Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, Xavi Vem, Xavi Cato! Cato! E aí, mano, vamos! Os caras tão cagando, mano. Eu tô ligando pra ele, mano. Ele vem com o banheiro, mano, ele vem com o banheiro... Cato! 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 Amigas e amigos do Sofá de Pobre e Marquetal, sou Romário Oliveira. Assunto de hoje, Grêmio e Libertadores. Não deu. Palmeiras chegou e levou. Surpresa? Nenhuma. Futebol tem regras que contradizem a lógica das coincidências, porque coincidências não existem. Palmeiras é toca. O pior retrospecto do tricolor entre os grandes. Qual a razão? Pergunte aos deuses da bola. E agora? Agora resta uma missão possível, mas improvável. Vencer o Palmeiras dentro do Pacaembu, palco que nunca conseguimos uma vitória. Mas eu acredito. Ainda estamos vivos. É pecado acreditar no Grêmio? Se for, peço a Deus que interceda junto ao diabo para que me receba com carinho no inferno. Pois sem amar o Grêmio, para mim não existe vida, não existe paraíso. Paraná. Carinho, Carillo. Carinho, Carinho. Vamos lá. Carinho. Obrigado.